Fala galera, Felipe do canal LipeGamesBR aqui galera E dessa vez eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera Só que anunciando galera que vai ter uma série nova galera no canal Os integrantes que vão participar da série, tipo vai ser um Minecraft Guerra só que pra MCPE tá Vai ser meio que Minecraft Guerra, vai tá eu, vai tá o Ryuki, vai tá o Dynamic, o Nathan tá Nesse mundo ele vai gravar, mas ele vai participar da série tá E nós aqui vamos estar nós quatro, não sei porque o Nathan saiu Mas vai estar dois integrantes de grupo, tipo o Dynamic e o Ryuki vai ser um time, tá E eu e o Nathan vai ser um time E galera, vai ser assim, as regras vai ser meio que assim Vai participar mais ou menos oito pessoas tá, acho que quatro equipes Quatro, é, quatro pessoas no time Vai ser uma série muito da hora aí galera, eu prometo, não sei né Prometo, não sei Mas as regras galera vai ser meio que assim A pessoa, a pessoa no PVP, na área do PVP O primeiro episódio vai ser só mineração tá Vai ser uma coisa só pra minerar mesmo Essas coisas assim e tal, só pra minerar tá As regras no PVP A pessoa vai ter duas vidas Tipo, se ela morrer uma vez ela tem mais, é Ela vai ter mais, tipo, duas vidas E se ela morrer vai ter mais uma E se ela morrer duas vezes já era Ela tá fora Porém ela pode ir ao PVP Mas se ela, tipo, fazer assim Bater na pessoa que tá no jogo e não morreu nenhuma vez Ela vai ser banida E o time que ela for, ela vai perder pro WO Porque ela bateu na pessoa E acho que vai ser uma série muito épica, tá Vai tá vindo aí Acho que uns oito outras pessoas vão gravar E vão, talvez vou tá deixando o link na descrição No canal, no canais deles, tá Pra mim poder já ir colocando E é isso galera Vai ser uma série nova aí no canal Acho que é a primeira vez que um grupo de MVCP faz isso Porque vai ter mais de oito pessoas E quatro youtubers Quatro pessoas gravando Talvez o Mundo Droid vai gravar, tá Mas talvez Então vai ser essa lista De as pessoas que vão gravar Vai ser o Ryuk, é isso aqui Vai ser o Dynamic Vai ser um... Talvez o Mundo Droid Vai ser o Nathan O Chocomilk PVP Vai ser o... O Kaller E o... É isso, o seu grupo Ler Acho que tô meio esquecido de alguns Mas amanhã Às nove e oito horas Já vai começar A preparar as coisas aí Então só aqui nesse serve mesmo Só pra demonstrar Como que vai acontecer, tá O que que vai acontecer Nessa... Nesse Minecraft Guerra Que essa batalha vai ser épica A batalha vai ser muito épica Tá, galera Vai ser uma série muito épica Acho que... É a primeira vez, né Acho que já falei isso de novo Mas é a primeira vez mesmo Eu acho que eu nunca vi um grupo de pessoas Fazer Minecraft Guerra Uma série No MCPE Então, galera Foi esse o vídeo, tá Só pra anunciar mesmo Que... Vai ser esse O Minecraft Guerra Esse aqui O Nathan do meu time, tá Esse aqui é o Dinâmica O time do outro E o Nathan do meu time O Rio e o Dinâmica É do último posto Estamos aqui Um representando o time E que a batalha comece Então foi esse o vídeo, galera Valeu E... Falou